Na noite de quarta-feira, 22 de março, foi realizada a quarta rodada da Copa Futebol Society. No primeiro jogo, na categoria Master, a equipe Panelinha enfrentou a equipe Sapolândia. O jogo foi bem disputado e apenas aos 44 minutos e 43 segundos do segundo tempo, o atleta Jedson Pilar marcou a favor da equipe Panelinha. Final de jogo, Panelinha 1, Sapolândia 0. Eu acho que a gente fez um jogo não completo, a gente veio de uma vitória ao segundo jogo, erramos muito, mas não vamos tirar o mérito da equipe deles não, jogaram muito bem, então de parabéns e mereceu a vitória sim. Em primeiro lugar tem que agradecer a equipe, pelo empenho e pela dedicação dentro de campo, o jogo foi bem truncado, então sempre avaleceu a vontade mesmo da equipe. Sempre é bom a gente estrear no campeonato com vitória, a gente tem alguns pontos para melhorar nas próximas partidas, e parabenizar mesmo e comemorar a vitória porque foi um jogo bem difícil.